Vou esperar porque nem dinheiro eu tenho, justo. Mas aí eu vou deixar já pronto, tipo, porque Black Friday é no fim do mês, né? Aí eu vou já deixar pronto, é uma boa. Porque daí se vocês quiserem comprar algum jogo de Switch ou alguma coisa assim, vocês me avisam até, gente, se vocês quiserem, porque aí eu faço um link e vocês compram. E aí, entendeu? Boa ideia, Oda, boa ideia. Crash? Talvez pelas músicas? Porque no Crash tem umas músicas assim, né? Crash tem umas músicas bem... As caixas também pode ser. Eu consigo atirar meu filho de longe? Não, parece que não. É, eu vou botar sim, Katia, eu vou botar. Eu vou fazer primeiro porque eu não fiz ainda, entendeu? O balão de sardinha? Que balão? O balão suspeito. Vamos tentar a missão? Eu quero tentar a missão. Mas primeiro eu vou jogar meu filho ali num canto. 800? Vai lá, filhão. Boa. Aí, um ponto de upgrade, boa. O que esse botão faz? Ah, um upgrade, um sardinium. Boa. Agora a gente pode upar alguma coisa. Aumenta a... Não sei qual a tradução de Raid. É que o especial carrega ou aumenta o HP do Small Fry? Ah tá, já frequência, obrigada. Aumenta o tanque. Mas tá tudo parece que locado. Ah, é pra... Eu preciso desbloquear o acesso pra certas coisas. Ah, eu não posso. Eu tenho que desbloquear aqui primeiro. Entendi, entendi. 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 É, exatamente, Oda. Vou aumentar o HP do meu filho também. Eu gostei também. Vamos tentar essa missão de destruir com um tiro só? Seiscentos. Duzentos. Tem um de duzentos ali. Será que eu consigo atirar lá? Ali. Ele não fica. Aí. É, tem bastante coisa. E o online, pra mim, assim, o que mais pesa, eu acho ele ter o online. Porque aí, tipo, pra mais que você termine modo história, zero e faça cem por cento, sempre vai ter o online pra você jogar PVP, sabe? Vamos ver. Vou tentar com a esculpa, hein? O tamanho da arma? E as roupas também. O PVE online, o chefão falou. É impossível. É impossível. Talvez tenha... Eu tenho que atirar naquele bicho roxo ali. Ele passa por aqui, né? Nossa, que difícil. Foi mais fácil do que eu esperava. Tem PV online, gente. E tem os eventos, é verdade. Tem os Splat Fest, né? É verdade, é verdade. Tem bastante coisa. É um jogo bem completo, né? Boa, 1.400 deu de pontinho. É bastante coisa. Pode postar no Pão na Arte mesmo, Louie. Qualquer tipo de arte, posta no Pão na Arte. É mais caro do que deveria, mas eu acho que tem jogos que são mais caros que isso. E eles são bem menos completos, assim. Tem bem menos coisa pra fazer. Então... Eu nem sei como eu fui parar naquela área. Eu só dei a volta agora, né? O Mario Rabbids a gente vai terminar, viu? Não achem que eu esqueci do Mario Rabbids. Eu ainda quero zerar ele. Falta coisa ainda. Mas é porque eu tava sem meu Switch, sabe? Aí não tava dando pra jogar. Mas o Mario Rabbids a gente ainda vai zerar. A gente ainda tem bastante coisa nele. A gente tava no quarto mundo. São cinco. Será que eu preciso... Ah é, eu vou pegar o balão azul. Eu preciso quebrar todos esses pelos, será? Aê, o que é isso? Um Gold Record. Ah, as músicas vão ficar mais legais agora, tá falando? Então, né? Ainda mais legais? Ah, eu não tenho. Vamos lá pegar o balão. O balão suspeito. Boa, Elézis. Boa lá. A gente posta bastante coisa no Discord. O pessoal conversa bastante por lá. Então, fique à vontade para conversar na nossa padaria. Beleza, Lu, e eu vou ver lá depois, tá? Eu sempre vejo depois da live. É bastante coisa lá no Discord. Aí, às vezes, eu tô durante a live e não vejo. Mas seus desenhos são todos muito lindos. Ai, vamos ver esse aqui. Ah tá, esse aqui é... O que é isso? Não, o balão. Ele foi embora. Não, eu não vou conseguir ainda. Não dá para fazer a missão do balão. Ah, outro sardinho. Um aqui, ó. Vamos ver. Melhora a mobilidade quando andando na tinta de inimigo. Aumenta a frequência de tiro do herói, né? E aumenta a sua capacidade de tanque. Eu acho que eu vou usar esse de aumentar a velocidade quando você tá andando do inimigo. Porque eu só ando direto. Eu vivo andando no deles, né? Então, eu sou meio perdida. Eu amo Gimmy. Aqui a gente já fez todos, já, né? Então, olha em cima. Vamos lá. Ó, tem um balãozão ali. Boa noite, Lopes. Beijinho, dorme bem. Achei legal que tem tipos de armas diferentes. Ó, blalão. Blalão. Agora tá diferente, ó. Mas a missão vai... É... Apresentar para você, para o hobby de... É... Pintura facial extrema. É 30. Putz, esse é pago. Pinte o quanto você conseguir com tinta. Conta aqui nesse lugar, será? Será? Por que umas cabeças da ilha de Páscoa, né? Trocaram meu filho por uma granada de novo, mano. Que satisfatório, né? Eu tô me sentindo jogando... Eu tô me sentindo jogando... Como chama? É... Aquele de limpeza? Powerboss Simulator, isso. Não é essa a vibe? Não é essa a vibe? Speedrun de Powerboss, é loucura. Speedrun... Eu acho que speedrun é um conceito louco. Existe... Ai, eu morro de minha língua. Existe speedrun de tudo, Selininho. Por incrível que pareça. Ué. A granada não faz muita diferença, né? Tem speedrun de Subway Surfers. Meu Deus, isso deve ser incrível. Eu gostei que não tem tempo. Speedrun de Splatoon, você tentou fazer? Meu Deus, que coragem. É, o meu medo era ter tempo. Eu vi... Ah, pinte o quanto você conseguiu. Eu falei, puta, vai ter tempo isso. Tenho certeza. Não teve. Parece que o meu tiro e a bomba dá no mesmo, né? Speedrun de Animal Crossing. Tipo, speedrun de completar o museu. Eu já vi, já vi. A pessoa levou nove horas, não foi? Pra completar o museu. Por todo o museu, eu acho. Tipo... Obviamente, usando time travel e tal. Mas nove horas, eu acho. Não! É, até a missão... O Splatoon não teve, né? Tempo, mas o Viewfinder, puta merda. Ah, ele foi um jogo relativamente incrível, vai. Tirando esse detalhe aí do tempo. É, eu vou subir mais. Eu queria ver se dava pra pintar mais aqui. Ah, aquele lado do nariz eu nem pintei. Viewfinder foi todo muito bom. Realmente foi a fase final que estragou. Eu gostei que eu tava pintando ali e tava pegando na cabeça dele. Ai, eu já... Eu tenho esse jogo no meu wishlist, Yoda. Mas eu não imaginei que tinha tempo. Fiquei meio triste agora. Não, eu quero cobrir tudo. Não! Eu quero tentar cobrir tudo mesmo. Será que não dá pra pular? Dá. Aê, eu acho que foi tudo. Ali tem um pontinho que eu não cobrir. Acho que foi tudo, né? Parece que tem tudo tudo. Ah, e também tem isso, né? Tem uns que são assim, pinte tudo de sei lá o que. Porque aí eles completam umas coisas sozinho, né? Parece que foi tudo, né, gente? E agora? Aqui. Ah, é outro? Mais pintado que isso, acho que é impossível. Porque a gente pintou tudo mesmo. Boa demais. Eu sou muito pintuda, gente. Cada pixel. Não ficou um pixel sem pintar. Pintuda demais, né? Eu ouço isso com uma frequência grande. Ah, uma decoração. O que é isso? Não tinha nada? Gastei dinheirinhos, pontinhos para nada. É isso mesmo, produção? Que bosta! Ah, tá? Ah, tá? Ah, é. Eu ganho XP, realmente. Não foi totalmente inútil. Eba! Musiquinha, musiquinha. Uh, Sparkles. Aí, ó. Mais história, ó. Muito tempo atrás, nossas ilhas pintadas, né, foram quase lavadas por uma grande enchente. Tudo foi... Acharam que estava tudo perdido. Até três luzes aparecerem e se juntarem para realmente consumar o desastre. Graças a... A consuma não, né? Tipo, acho que elas consumiram o desastre mesmo. Graças a sua salvação, os cidadãos fizeram um festival com três... Três... Como fala... É... Altares? Não é altares? O que é a tradução de Ryan? Esqueci. Templos, obrigada. Portáteis como um tributo. É isso, mais um ponto. Aí. Mas eu não tenho sardínias. Mas eu posso supar isso aqui. Aumentar o... O... A quantidade de tiro. E... A capacidade de tancar. É bom, né? Tancar sempre é bom. Aí, ó. Vamos traduzir aqui o começo. É... É... Enquanto a tecnologia avançava numa... Num ritmo exponencial, a prosperidade também... Também avançou. E... Por último, o conflito. Antes de... É... Tipo, rapidamente, o mundo inteiro foi... O que seria Embroiled? Qual seria a tradução de Embroiled? Tipo, acho que, tipo... Foi se estragando, sabe? Foi... Ah, envolvido. O mundo inteiro foi envolvido em conflito. No final, quase toda a vida na Terra foi... Foi... Desimada. É... Enquanto os humanos, né? Iam desaparecendo... Os... Desastres naturais ficaram mais intensos. Erupções volcânicas... É... Encheram cidades. O mar, ele... Subiu o nível e começou a consumir o planeta. A humanidade experienciou um evento de extinção em massa. É isso, né, mano? Isso aqui é o futuro da nossa nação. Mas é a história de Platão, né? Tipo, as pessoas foram... Foram... Extintas, né? Enrolado e embrulhado. Faz sentido. Tipo... O que eu entendi agora é que não existem pessoas, né? As pessoas foram extintas desse mundo aqui, desse universo dos Platão. É o que eu... O que eu entendi até agora. Ah, eu tenho que trabalhar com o meu putinho, com o franguinho, Pra gente alcançar o nosso objetivo. Agora virou Lula. As pessoas virou Lula. Todo mundo assim. Seu dedinho. Ah, eu não tenho arma nessa missão. É só eu e Lulinho. 20 dinheirinhos. Faz o L. Mas tem os polvo também, é verdade. Que bom que as fases não têm tempo. Vai, Quilhão! Toda hora eu aperto o botão errado pra poder... O que tem embaixo? Nada, será? Vou testar. Ah não, realmente não era nada. Era só pra gente subir a parede. Gente, pra quem é novo aqui, eu sou muito louca de explorar jogo. Tipo, eu sempre quero ver todas as fases, todos os cantos, todos os lugares possíveis no jogo, entendeu? E aí às vezes eu até bugo os jogos, porque... Eu fico tentando testar uns cantos achando que tem segredo ou coisa do tipo, e não tem. Entendeu? E aí isso me lasca às vezes. Ah, meu subo ali. Entendi, entendi, né? Entendi. Ah, bom saber que vocês se identificam então, gente, porque eu tenho esse problema sério mesmo, é difícil. Aí por isso eu demoro muito jogando as coisas, sabe? Porque eu fico muito tempo explorando, e aí acaba sendo difícil, sabe? Ai, quase que não deu. É porque muita gente joga só pra fazer a história, né? E eu não consigo, eu vejo um cantinho ali, eu falo, mano, e se tiver alguma coisa nesse canto aqui? É muito triste quando você vem explorar e não tem nada. Acontece que uma frequência é muito grande. Ih, tem uma chave ali. Não, filho, você tem que ficar lá girando. O que é isso? Ela desse lado só que precisava? Não, filho, você tem que ficar lá girando. Ih, meu Deus, eu joguei meu filho lá embaixo. Nossa senhora, o que é isso? Que fase maluca. E pra que que era aquilo? Ah, entendi, 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 entendi. É puzle. Vem, filho. E eu apertei o botão errado. Mas acho que não sei, acho que é assim, sim. Né? Parece ser, pelo menos. Psycho Nelts, eu já ouvi falar muito bem. Mas nunca joguei. Ai, eu tenho que ir lá pegar aquelas coisas. Ai, elas vão cair. Eu tenho que escalar a parede. Elas conversandinhas. Eu devo ter que girar isso aqui, pra ele abrir caminho pra eu passar de tinta. Né? Mas o E. E aí, eu tenho que ir atrás de tinta. Será que é assim? Ou eu fiz igual? Será que é isso? Não! Filho! Ele não foi! No tambor, filhão! Não! Não! Estão quase, né mano? Eu quero pegar! Eu quero pegar! Eu quero pegar! Eu e o meu franguinho! Tânico eu já vi, mas eu nunca joguei, que é o da raposinha, não é? Ele é bem bonitinho, né? Ele é bem bonitinho, né? Eu e baixa! Sobe Nossa gente, mapa confuso pra mim não dá Eu tenho muito problema com o jogo com o mapa É, gastando 100 pra pegar 100 O que adiantou, né? Mas pelo menos deu XP, né? Mas nossa, eu tenho muito problema com isso De jogo com mapa confuso Tanto que na época que eu zerei Pra quem não sabe Quando eu zerei Hollow Knight aqui em live Eu dropei ele Até eu criar coragem de jogar de novo, gente Porque, nossa, Hollow Knight é muito difícil Eu nunca joguei um jogo com mapa tão difícil, sabe? E aí eu falei, mano, eu não vou conseguir jogar esse jogo Eu desisto, foda-se essa bosta Vai se ferrar, sabe? Aí eu... Peguei e tentei de novo depois Porque o Nathan falou Não, eu vou te guiar Você joga e eu te guio Aí eu falei, tá bom Aí eu jogo Porque se não fosse assim Olha, uma decoração Boa Qualquer informação que você acha Já tá em uma língua que você não conhece Tênico, eu sou os like Ai, mentira Ai, Lu, que droga Pior que esses jogos... A Netflix tem um monte de jogo, né? É muito interessante isso Vocês sabiam Que Netflix tem um Netflix Games Que tem um monte de jogo de graça É um monte de jogo Mó famoso, assim Mas não por causa do mapa Dropei porque simplesmente sou ruim Não consigo passar a fase que eu tô Ai, Wonka, eu entendo Undertale é muito difícil Tipo... Absurdamente difícil Em certos níveis Que às vezes você Empaca de um jeito É... No Undertale Que é frustrante, sabe? Eu entendo bem Eu zerei Undertale Praticamente todo Só que o que aconteceu Eu travei no Genocide No último boss E aí eu travei E eu nunca consegui passar Aí um dia eu joguei um... Um... Como fala? Um simulador De... De... Do boss Eu não sei se é spoiler Então eu não vou falar quem é o boss Mas quem sabe... Sabe? E aí... Eu... Consegui passar no simulador Entendeu? Mas eu nunca consegui Terminar 100% O Genocide Por causa disso Mais de 100 vezes Eu quase masturguei vidro Tadinha Que tristeza A fase do Zap? Onde é? Eu tô presa no Metatom Metatom é difícil Metatom é muito difícil Metatom é muito difícil Mas olha Tem bosses mais difíceis No... No Undertale Se se prepara Porque o Metatom Não é nem de longe O mais difícil O Metatom Depois que você pega O esquema Ele fica mais tranquilo A que tá perto da parede É... É... Caio é... Fica muito mais difícil Bonca Nossa Uma que eu demorei muito Pra passar A primeira vez que eu joguei Contra Undyne Eu demorei muito Muito pra passar É... E a primeira vez que eu joguei Contra Mif Eu acho Eu demorei muito Muito pra passar Mif Foi muito difícil Mas fica muito difícil Undertale é um ano Sério É bizarro Você ficou duas semanas Rojão Então Eu fiquei muito tempo tentando Aí eu desisti Sabe? Aí depois de um tempo Eu decidi jogar de novo E eu passei Jogando no simulador Mas aí eu já tinha perdido Meu save Então tipo No meu coração Eu zerei Porque eu consegui passar Mas eu não sei o que acontece Depois daquilo No genocide Sabe? Não, mas Undertale Vale o esforço Gente Eu acho que Undertale Vale muito o esforço Ah, mas eu já fiz Todas as rotas Eu acho que vale Fazer todas as outras Rodas Rodas As rotas Mesmo Que você não conseguiu Fazer essa Nossa Estique Pegue E faça Tipo Agarre o seu caminho Pra Pra chegar No objetivo Gente Vamos tentar isso aqui Mas é pago Não tenho muito dinheirinho Eu virei o Rufy? Estica o braço? Eu não consigo andar pela parede? É a fase do miranha Eu não consigo Eu não consigo Tá tudo certo Olha o pichezinho Suu Obrigada pelo ganque Meu amor Você tá boa Obrigada Obrigada meu amor Você tá bem? Pois é Gabi Obrigada pelos 14 meses Sou eu que você Aleatoriamente Estava passando pela minha cidade Eu levei pra conhecer o shopping Ah legal A gente A gente encontrou um monte de gente Que legal Eu tô bem cansadinha Foi boa a sua live Amor A gente A gente tá jogando Splatoon Você já jogou? Eu tô adorando Apertei o botão errado Nunca nem vi Ele é de Switch Sabe? Mas Ele é muito interessante O conceito Ele é basicamente Um mundo de lulinhas e polvos E você tem que pintar as coisas com tinta Eles falam em Animal Crossing Parece, né? Ah, é uma ult Faz sentido Porque ele tá carregado ali, né? Vixe Maria Como é que eu faço isso? Eu não consigo acertar eles com a mão, né? Essa é a música Ai meu Deus Vai lá, bom banho Gente, que loucura Esse poder Eu achei muito legal Tô só me confundindo Às vezes Com o botão que faz o quê? Cada botão que faz Cada coisa Com esse poder O Jungkook lançou um álbum É bom? O João Koch É na pegada das músicas Que ele tava lançando antes Tipo Aquela Seven E tal O bicho atira muitos tiros Ele tem um shield Ai, morri Nossa, e voltou do começo Que difícil Tem umas sofrências no meio Mentira Que inesperado Que vai do divertido pra tristeza Um clássico do Poppy, né? Não, eu usei o botão errado Tudo bem Deu bom, deu bom Mas deu certo É isso que importa Quando você pega o jeito É satisfatório De acertar As miras E sair andando Tá, mas agora Esse bicho Eu acho que eu tenho Que pular em cima dele É isso mesmo E pelo outro lado E acertar ele Ah não Ele vira junto comigo Ai, ai, ai Sei lá Vou passar reto Então Força Dá pra tentar de novo Será que eu não posso Acertar a cabeça dele? Não A gente vai chegar mais perto Aê Ainda bem que ele vira Pro outro lado, né? Vixe Maria Ah, eu tô vendo Eu tô vendo Ali atrás Tem o bichinho De bola É ir chegar E explodir o bicho De bola Um octário Eu diria Ah, dava pra fazer isso Checkpoint Graças a Deus Obrigada, senhor Essa música Nossa Pior que fica Mó estiloso Ele com essa ult Né? Nossa Mas aqui parece difícil Como será que eu faço Aqui? Não dá Ah, eu tenho que cair lá Embaixo Será? Ainda bem que tem Checkpoint, né? Não era Droga Droga Tudo bem Ainda bem que o checkpoint Era aqui perto Dormiu com os peixes Pois sou uma alhulha Boa noite, Kat Beijinho Peraí que eu já bebo a água Ih, deu uma porrada aqui Ah, vamos ver Ué Ah, é ali Ué E aí Eita 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 Não consigo ir pra Simão daquele jeito, não. Vixe Maria. Será que é assim, mano? Acho que é de Assim, né? Não sei. Que difícil. Não parece que tem nada perto o suficiente, sabe? Mas eu não sei nem pra onde ir. Esse é o ponto. Eu não sei nem pra onde ir direto, sabe? Não sei nem pra onde ir. Como será que faz ali, hein? Eu fiquei curiosa. Porque é descendo aqui embaixo, né? Eu acho que é assim, ó. Ahá! Agora como sobe lá de novo, só Deus sabe. Mas acho que foi mais ou menos isso o esquema. Não? Aqui. Aí, moleque. Agora sim. Agora estou confortável para ir embora. É de pensar, pior que não é tanto. Um opto-sniper. Mano, ele é muito sniper mesmo. Tá bom. Ele atira muito, mano. É muito rápido. Eu não sei. E não tem nenhum negócio alcance, parece. Ufa! Foi tenso, mas fomos de primeira De primeira, de primeira Você é louco, foi foda Foi difícil, foi complicado Foi tenso esse final Eu diria Pra que atirar, né? Que violência Boa demais Vai, franguinho Um monte de decoraçãozinha A gente precisa de sardinha pra poder decorar as coisas Eu quero passar pro outro lado ali Mas eu não sei onde que tá o desse aqui Ó, tem um balão Vai, filho Meu filho não chega lá Esse balão tá muito alto É o balão suspeito, né? É então, né, Louie? Nossa, esse foi bom Esse deu uma liberada boa No espaço, mas não tinha nada pra cá Eu liberei um monte de nada Que bosta Sim, eu atirei o meu filho Ele é o meu franguinho doido Que me ajuda É um frango maluco Que a gente tem aqui de estimação Mais novecentos, mano É muito caro O que que é isso, gente? Eu sou apenas uma lula Cadê mais fase aqui? Tem ali em cima também Quase que eu encostei Boa Boa Tadinha, Bébola É linda Nossa lula Ah, tem um negócio aqui Outra decoração E muito XP O nosso filho é feio Mas a nossa lula é linda Exato Vamos Vamos fazer mais essas duas fases, então Essas duas aqui do canto Olha, ele é três de uma vez Nessa missão você vai Melhorar as excentricidades? Tipo, você vai Aperfeiçoar, eu diria Vamos Eita, que música foda É o Hanzo, mano Nossa, ele tem maior range Quanto mais segura, mais juntas as flechas saem É isso? É o Hanzo Entendi, entendi Ah, entendi Ele tem auto-end também Eu amo isso Não tem todas não, Oda Ah, nossa Eu posso pular e atirar vertical O Hanzo, inimigo do Overwatch Também tem auto-aim, né? No meu time não tem É só o do inimigo Acho que Delicions não, Louie Porque vai ficar muito tarde Pra gente Zerar o Delicions Tipo, zerar não, né? Mas jogar uma fase inteira no Delicions Mas amanhã tem Amanhã a gente vai jogar mais Delicions Explatou Eu gostei dessa arma aqui Boa noite, Gabi Melhoras da tosse Muito horrível ficar tossindo Eu gostei Ah, porra Onde eu fui mirar, mano? Ah, é Eu tô indo granada, né? Eu tinha esquecido Esse jogo Ele tem uma coisa Meio jojo, assim, né? De cores Eu sou uma sonhadora Eu mirei lá em estrelas Uia Ele pega as bolinhas pra mim Minha mão tá começando a doer De jogar com controle Vida de jogar com controle É complicado Ah, que legal Eu odeio jogar com controle, gente Sério Ah, eu esqueci Que eu tenho que Recarregar a ti Eu acho que ela não desce de andar, não Ele mexeu Ah, é só um toquezinho na granada Ela é o contrário Ela não é de segurar Você tem que dar só um toque Entendi Como pode ter sido criado pra isso E ser tão anatomicamente desconfortável, né? O controle do Switch é muito desconfortável Eu não sei o que acontece É pra vender o controller, né? Nossa É, nossa Ia ser perfeito Ia ser perfeito Jogar no mouse Isso aqui É, esse arco é bom, né? Da IK Eu adoro Olha só Splatoon no PC seria perfeito, né, gente? Ai, meu sonho É, então Mas esse é o problema Se vender pra PC Ninguém compra os consoles da Nintendo, né? Não, não acertei Aê É, e é exatamente isso O pessoal acaba comprando outros jogos, né? Já tem o console Puta, é os corno que fica Nossa Nossa, eu não sei como, Bel Eu não sei como A mão dói de um jeito Ai Mano, eu não consigo mirar É muito rápido, velho É muito ruim Ai, eu vou morrer Deixa eu sujar o chão aqui Esse aqui, ele só não suja muito o chão, né? Ah, dá pra ir fazendo assim Boa Aê Deixa eu jogar meio nos pés deles Que o tiro parece que explode Ai, 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 ai Mano, eu não consigo Eu não consigo Mirar rápido Sabe qual é o problema? É que esse tiro, ele sobe a mira sozinho Boa 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 Eu já posso jogar de ranzo? Eu já posso virar meio ranzo então Acabou minha vida de overwatch Agora eu virei meio ranzo Tô profissional Já, já tô profissional Ai, se eu tivesse com aquela arma Eu conseguia acertar aquele balão agora, eu acho O balão suspeito Verdade, pra jogar de ranzo tem que Tem que odiar minorias É mó triste quando você quebra um negócio mó caro e não tem um itemzinho Ó, essa tem musicona A gente ainda não consegue ali, né? 1500 Vamos juntar então Pegar essas duas fases e a gente quebra aquele ali, pelo menos Pior que parece muito gostosinho nadar na tinta, né? Queria até ser um polvinho no jogo pra nadar na tinta Nossa, deu um monte de XP isso Ele fala infantil Eles falam meio Animal Crossing Tem zeiros Meio Vamos ver Essa missão vai testar seu tempo de reação com uma série de surpresas vivas e ameaçaduras Vamos ver Se quer que teste o guarda-chuva, vamos ver Não tem taxa Ele é tipo um shield? Op, eu achei Ah, o guarda-chuva quebra Tempo de reação no controle com... com... delay Não é legal Ah, ele atira tipo uma... 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 como fala É uma shotgun, parece, né? Ah, então acho que não é legal Ah, tira tipo uma coisa Ah, tira tipo uma... um shield Ah, tira tempo Ah, tira tempo Ah, tira tempo Que granada boa, né? Ih, não acertou. Oh, meu Deus. O delay. De apertar pra pular. Então, o competitivo é muito frenético, né? Pro guarda-chuva, eu acho. Oh, meu Deus. Eu achei que ia fechar em mim. Eu fiquei... Eita, porra. Ai, a minha... O meu cheiro de novo. Eita, porra. Eita. 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 Ai, morri Não sei não, viu? Se foi melhor o guarda-chuva nessa fase Não Mas ele é bom Ele é um item bem bom Mas a granada tem um range bem pequeno Tipo, no chão Ah, não estoura na hora que Ah, era pra eu... Entendi Eu achei que era pra usar na parede Aquela granada Não, era pra usar aqui dentro Só que eu não consigo Porque eu não tenho capacidade Ai, ai, ai... Ah, não Que difícil Não tem espaço pra fugir Ah, agora eu acho que talvez eu consiga. Porque não tem como eu não gastar ela aqui no começo, né? A não ser que eu mate eles com granada, talvez, e guarde... Ai, guarde pra esse momento aqui. Não dá pra ativar depois? Não, porque eu acho que ela some. Mas eu vou... Agora é o final. Não dá pra ativar. Não dá pra ativar. Não dá pra ativar. Pegar tinta Vai ter bicho saindo de todos os cantos Esse daqui eu já tô até vendo Falei? Que bicho embaixo? Ah, eles iam virar Ai, minha mão Eu tinha a impressão De que quando você entra Porra Ainda bem que eu sou boa de mira Quando você entra no chão É você fica invencível, mas não, né? Você toma hit do mesmo jeito, né? É É Você fica nadando na tinta deles, né? De qualquer forma Foi tudo pra ver os bichos embaixo Exato, foi tudo calculado Não, errei Nossa Como gasta tinta, né? A granada, olha Que perigoso Ai Andar na tinta é muito rápido Aí é mó perigoso O chão vira com você em cima Só me taca longe assim Só... Ah, foda-se Ui Ui, eu achei que eu que tinha morrido Uou É legal o guarda-chuva Eu achei legal Minha mão tá doendo pro caramba Por causa do... De ficar segurando o controle assim Sabe? Realmente não nasci pra jogar em console, gente Aí dá pra gente abrir aquele... Aquele negocião já O que você tá jogando assim? Desligou o controle de movimento Mas eu acho que mesmo assim Vai doer minha mão É o formato do controle Num geral Mas vamos ver o que tem aqui Mas eu já vou desligar já Esqueci o botão que tem que... Que usa Ah, é o caminho pra outra ilha Boa Vamos fazer esse último aqui então Pra saideira Porque aí a gente consegue Acho que desbloquear quase tudo Tem uns mais lá pra trás Mas eu acho que a gente fez Bastante coisa já É, a gente jogou bastante, né? Ainda tem aqui, ó Mas acho que os daqui são mais caros 900 Aí tem ali em cima, tá vendo? Mas acho que fazer tudo, tudo É meio difícil Aqui dá, ó Acho que não A gente não consegue subir aqui Vai zerar o jogo? Vai ser só essa live de hoje? Não, eu quero jogar ele mais Mas é porque ele não é meu, né? Aí vamos ver se eu vou conseguir zerar Até o chão for voltar Porque aí eu tenho que devolver pra ele Aqui, ó Aqui, ó Eu teria que conseguir abrir aqui Mas eu não sei como que abre Eu não achei O lugar que sobe ali É, eu acho que tem que ficar voltando Do outro mapa, se pá Porque aqui, ó Tá vendo? Eu não achei onde é Ai, que susto! Nossa, Shuffle Que susto Vai cagar, mano Na boa Nossa, eu assustei tipo muito mesmo Assim, muito, muito, muito Nossa, cara Eu tava em outra aba, fiquei confuso Mano, sério Eu não sei nem dizer O tanto que eu assustei Ó, falta ali, aquela ali Aqui, falta duas Então, faltam três, né? No total Tem uma fase Tem os negócios Mas a gente vai juntando, então Nossa, e o Egg Não era nem pra ser de susto, né? E assustou pra caramba Que bizarro Isso foi bizarro Ah, tem um de 100 Mas aqui é mil É mó gritão, né? Nossa, me dá até um mal-estar Acho que eu tô mal, mano Vamos tentar isso aqui? Vamos tentar isso aqui? Porra, o que foi isso? É, acho que não dá, não Não dá porque eu não vou alcançar o do canto Eu tenho que limpar esse canto aqui primeiro Me amoleceu, mano Nossa, passei mal Saideira, vai Portas, portas e mais portas Nossa, obrigada, Matheus Por essa água Porque me deu... Me deu... Teto preto Mas obrigada, acho que eu vou pelos 200 bits, amigo E pelo jogo Ah, você vai jogar... Eu vou procurar chaves É... Num jogo de esconde-esconde Nossa, dava até pra colocar um açúcar na água Pra não desmaiar, né? Encontre todas as chaves e alcance o objetivo Deixa eu tirar aqui o controle desse negócio Vamos ver se minha mão dói um pouco menos Que tá dando bastante Olha, o Neko até pegou o aluguel do porão Você é louco, a galera tá que tá, hein? Nossa, fica até estranho Fica até estranho, gente Não sei se eu consigo jogar assim, não Ah, é... Vou colocar as patinhas, peraí O controle do Switch é muito pequenininho, sem nada Pronto Ai, bem melhor Tava até estranhando o controle sem... É pra vender pro controller, sem dúvida Ah, porno manso Cadê a chave? Ah lá Ih, mas não pinta Que música boa Você pinta como eu pinto? Esses controles de... De... Play 2 USB são muito bons Tem uns muito bons Controle todo duro Mas é que eu nunca tive costume De jogar nada em controle, mano Eu odeio jogar coisa em controle Foi 30 reais A gente tem um aqui em casa Bem essa vibe também Controle da Xbox é lindo, mano Tem uns muito bonitos Tem um que ele combina 100% com a estética aqui da live Que ele é rosinha com um amarelo, sabe? Só que é 500 reais o controle da Xbox, né? Aí eu fico com Deus mesmo Fico só no sonho Porque eu já nem jogo com o controle normalmente Então... O Pro do Switch é confortável? Ai, tem vários Ah, ele é tipo a da Xbox Só que um pouquinho menor Entendi, entendi Ah, é, né? Eu não sabia Eu não sei... É, né? Ah, é, né? Ah, é, né? Isso foi divertido Mano, as músicas desse jogo são muito boas Quando eu tô no modo Lula eu pulo mais volume? Ou não? Eu acho que eu tenho que usar a chave, é que eu tenho um bicho Boa Hum, tá quase Mas e agora? Eu sei que eu tenho que ir pra lá, mas eu não sei como eu faço Ela corre toda bonitinha Vai lá ver a lojinha, Matheus É Matheus? Seu nick tem uma cor muito difícil de ler Aproveita que amanhã eu vou no correio Então se você quiser algum, aproveita que eu enviei o seu pedido amanhã Não, aqui tá azul, um azul quase da cor do fundo Acho que eu tinha morrido Pois vai, Caio, se você quiser mais adesivinho Aproveita porque eu vou amanhã no correio Ô saco Aqui tá azul escuro Não sei mudar a cor? Você clica na engrenagenzinha e você consegue trocar a cor Isso se você quiser, né? Mas é Matheus, tá bom É um bom saber É um bom saber Nossa, eu praí Será que é aqui? Tem lá no Sogo, né? No shopping É, eu acho que é o único lugar que tem Eu achei que seria aqui Mas aqui não é negócio, é vidro Quanto que era, Caio? Porque eles são bem caros É lá na Liberdade, no Shopping Sogo No último andar, se eu não me engano No último ou no penúltimo andar Tem uma loja que tem um monte de gacha Mudou, mudou, Matheus Agora tá verde É, é isso mesmo Tem uns assim E tem uns de 40 reais Mais eu acho Eita porra É uma galeria Mas chama um shopping Sei lá É tudo da mesma Eu já tive minha fase de ir na Liberdade com mais frequência Hoje em dia eu vou mais Tipo, pra comer e tal De vez em quando Mas não sempre não Não faço, tipo Só quando eu tô com muita vontade, sabe? Ou preciso comprar alguma coisa lá também Tenho preguiça Virei adulto chato e preguiçoso Ai, 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 ai Os cebos na Liberdade, né, Dress? Tem uns muito legais lá Ai É bom pra comprar mangá mesmo Os mangá nos cebos tem um preço muito bom Ainda bem que não precisa pisar no checkpoint pra conseguir ir nele, né É meio de longe Ai, é difícil, né, Dress? É difícil quando você coleciona essas primeiras impressões e tal Mas Tem nesses cebos Divide o quanto é alto Ah, Matheus, obrigada, meu querido Quando quiser Seja bem-vindo Compre numa lojinha assim Ai Terá adesivos legais Uhul É raro, mas também é legal ficar garimpando É, o meu da Sakura Cardcaptors Eu tenho a primeira impressão completa também, né E o volume 1 era muito difícil de achar E tipo, você achava na internet Por 500 reais o volume 1 da primeira impressão, sabe? Aí... Eu sempre procurava, nunca achava Daí eu tenho uma amiga Que ela tem um cebo Que é tipo uma loja de vinil, na verdade E tem cebo Tem loja de CD Vende toda coisa antiga E aí um dia eu perguntei Amiga, será que você não tem? Aí ela foi olhar e tal Achou e tinha Tinha lá E ela me vendeu por um total de 5 reais Ah, eu sei qual que é, Caio Eu sei qual que é esse aí É que eu não sou muito fã de K-Posket Aí por isso que eu acho que eu não participaria Não usaria esse... Esse gacha Mas tem uns K-Pos... Uns K-Pos... Nossa senhora Alguns K-Posket Difícil falar isso, né? Interessantes Ó, vamos ler aqui Falta só um A gente leu até aquela parte, né? E em breve A superfície da Terra Virou um... Tipo, tudo destruído, sabe? Completamente inabitável pra vida E erro É... Contra todos os... É... Tipo, as chances computadas Pra ser 42.791 pra 1 Alguns humanos Sobreviveram E então o planeta só tava Quase completamente inabitável Esses sobreviventes Encontraram abrigo Numa caverna vasta Criada por um... Uma erupção vulcânica Cataclísmica A caverna proveu abrigo E uma... Ah! Uma massa... Assim, tipo... Uma... Quantidade absurda De água marinha Acumulou... Acumulada, né? Proveu vida Por um tempo A humanidade tava Sendo decimada É... Ah! Enquanto a humanidade Tava sendo decimada A vida marinha Floresceu É... E aí De todas as formas De polvos Lulas E águas vivas É... Começaram a propagar Nas profundezas Aí a última linha A gente não tem Porque a gente não fez A última fase ainda Mas a última fase A gente não consegue fazer Porque a gente não tem dinheiro Então a gente Se fica com Deus Continua lendo, né? Vai lá É só ler Eu acho que a gente Não tem dinheiro Deixa eu ver aqui Quanto que era aquele lá Acho que era 1.500 É mil Vou fazer aquele ali Boa demais Aí acho que dá até Pra fazer a missão Lá agora Do balão A fase é atrás É atrás Mas eu acho que Por enquanto A gente não tem dinheirinho Precisa de 1.500, né? Ai, tem mais um aqui Aqui era o de 100 Não era? Ai Errei Pô, não é possível O que é isso? Você pode pegar Ah, é um ticket de comida Que legal Tem uma máquina de comida Eu quero Aí é bom, hein, Caio Aí vale muito a pena mesmo Vamos tentar a missão Do Do balão Já pode almoçar, Bel Não, balão Não Droga Mas é que você pegou Uma parte de pandemia Também, né? Ai, acho que é por isso Deixa eu pintar o chão aqui Pra eu conseguir Chegar rápido No balão Então É por isso É por isso Aproveita Agora que você tá Aproveitando Podendo aproveitar Ai, meu Deus Não, mano É muito rápido, cara Eu sou muito lenta Eu sou muito lenta Por que que eu não consigo? Pode ser o delay, verdade Ae, ai tem outros Ah mano, não, 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 não Que jogo mentiroso, que ai Calma É, eu desesperei porque eu achei que tinha acabado Não vai dar porque eu demorei Oi filho, fala O que você quer falar? Será que eu consigo tacar o filhinho? Mas até eu mirar Não, eu caí Tacar o filho, aí a gente tem um bebê É o putinho, nosso frango de estimação Que tem a cara toda doida E um penteado maneiro Eu odeio mirar com esse controle Ai meu Deus, vou tentar a última vez Se não, foda-se porque minha mão tá doendo Depois a gente tenta na próxima live Mano, não Não é possível Que eu não ia conseguir Nossa, eu tava desesperada Tava indo pra um lado e pro outro Assim Era só pra um papelzinho falando nada a ver, mano Tô triste Achei que eu ia ganhar umas 300 milhões de coisas Chega, chega, gente Por hoje, chega Tem que salvar? Não, né? A ilha toda inundada de tinta Assim, mó foda Não precisa salvar nem nada, né? Acho que é só pronto E é isso E depois a gente continua, né? Então tá bom Então tá bom